O prefeito de Rolândia deve reforçar o pedido de socorro ao governo do estado na semana que vem para a reconstrução de pontes e estradas rurais destruídas pelas chuvas de janeiro. Os reparos provisórios não resistiram ao último temporal de fevereiro. Agricultores temem perdas no escoamento da safra. Mais de 800 quilômetros de viagem para trazer a carga de Santa Catarina até Rolândia e foi aí que começaram os obstáculos. O César estava trazendo perfis de alumínio e precisou de ajuda para passar nesta estrada. Está aqui no meio do caminho, tem que descarregar para ver se consegue voltar. Olha só as condições da estrada do Ema. Depois da chuva, é difícil não atolar por aqui. Em época de colheita, tem muitos agricultores preocupados por causa disso. Cerca de 800 só aqui na região. Todas elas com produção agrícola recente em plena colheita. Nós não estamos tendo nem mesmo estrada e nem mesmo ponte para poder trafegar pelas estradas. Nós estamos dando volta, tem agricultor, dando volta de mais de 50 quilômetros para conseguir entregar a sua safra. O que nós estamos hoje fazendo, sempre em parceria com os agricultores, para que auxilie eles, na verdade, e nos dê uma mão na reconstrução. Pegamos a ponte da Arcol, fizemos a ponte do Belmonte, a ponte do Barreiro. Neste outro ponto da cidade, fica a estrada do Caramuru, onde passa o córrego Cafezal, que também abastece Londrina. Novamente, a chuva estragou tudo. Após a calamidade do dia 11 de janeiro, poucos dias depois, um grupo de agricultores aqui dessa região do Caramuru, em conjunto com a prefeitura, resolvemos reconstruir a ponte de forma provisória para que desse passagem, porque a safra estava começando. Dia 18 agora de fevereiro, semana passada, por volta das 3 da tarde, deu uma chuva muito intensa. Foram 80 milímetros de chuva em apenas 30 minutos. Isso aí é água que se cai na cidade de São Paulo, dá um metro de volume de água na rua. E essa água foi suficiente para rodar a nossa obra provisória. No final de janeiro, a TV Tarobá mostrou que um buraco já estava se formando nesta ponte. E aí não deu outra. Em todo o município, 13 pontes ficaram completamente destruídas. Tem um trecho de um desvio aí que está muito precário, que não vai conseguir passar caminhão carregado. E a gente já está disponibilizando máquinas e moledo, pedra, para de forma provisória, eles conseguirem passar por lá. Até que a gente consiga restabelecer essa situação aqui. Para passar nesta estrada, que fica em frente à central de captação de água da Sanepar, só se for a pé. A prefeitura de Rolândia informou que nove projetos já foram enviados ao governo do estado, que se prontificou em recuperar pontes de até 12 metros de comprimento. Estes e outros projetos estão sendo protocolados desde que o município teve o estado de calamidade pública reconhecido. Agora resta esperar até o dia 9 de abril para saber se os 6 milhões de reais necessários para a reconstrução destas nove pontes vão ser liberados. E a semana que vem o nosso prefeito, Francisco Cone, estará em Curitiba para fazer uma nova demanda com o governador, já com os projetos em mãos pelo DR. Acredito que na sequência deve vir essa liberação de verbas e de imediato a execução. Atualmente, cerca de 25% dos 22 mil alqueires de soja e milho aqui na região já foram colhidos. Mas ainda tem o restante, que não vai esperar pela burocracia da liberação dos recursos. A situação é calamitosa, nós temos que ter consciência da responsabilidade do nosso governante, federais e estaduais, que tem que chegar junto conosco, porque nós estamos incapacitados de poder fazer isso aí. Essas pontes não dá mais para trabalhar com bueira, tem que fazer com pilares. E pilares de estrutura mais sólida, que dá mais fluxo de água.